MÚSICA 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 Finalizando a Valkana Beleza, galerinha, vamos estar aqui Vou estar aqui falando da build, mostrando vocês E logo em seguida até encaminhando a Valkana Mas, antes disso, lembrando a vocês, né De coração, não esqueça da gerenada No joinha, quem puder compartilhar Meu trabalho, chamar os amiguinhos para verem Conhecer meu canal, se inscreverem Ajuda bastante o canal a crescer, galerinha Beleza? E eu fico muito feliz também Bora lá então, vamos conhecer Aqui a build, né Eu estou utilizando aqui a lança aqui Jardor Rei, com dano elemental de fogo, e a skin completa aqui do Lazuri, né, pra fechar aqui, pra ficar bacana é, o meu ataque é 662 ali a fiação é branca, 30% de afinidade, elemento fogo 930 defesa 1056 18 fogo, 23 água, 23 raio 26 gelo e 30 dragão, galera, né, tô utilizando aqui a muleta de chama 5 pra aumentar aí o máximo do elemento de fogo rocha firme e temporal, são os de manto que eu utilizo mas não vou utilizar manto, e o set é esse aqui, galera, e é praticamente o set que eu utilizo em todas as minhas builds de lança uma parte do braquídeos alfa aqui, né elmo do braquídeos alfa peitoral aqui do basel aqui vulcânico e três partes aqui do alatrion, galerinha, show vamos lá, no elmo, temos bloqueio nível 2 e exploração de fraqueza nível 1, dois engaixos níveis 2 e um engaixos nível 1 no peitoral aqui, temos aqui bloqueio nível 2 um engaixos nível 4 e dois engaixos níveis 1 no... no cotovelo, né eu tô utilizando três partes do alatrion, pra quem não sabe pra aumentar aqui, pra pegar a habilidade, né do alatrion, que aumenta aí em mais 20% todas as resistências elementais, galerinha então aqui no cotovelo reforço de ataque nível 3 o engaixos nível 4 e o engaixos nível 3 no cinturão, reforço de ataque nível 3 também resistência dragão nível 3 o engaixos nível 4 e o engaixos nível 1 e nas perneiras, temos aqui reforço de defesa nível 3 e ataque dragão nível 4 as perneiras, ataque dragão nível 4 eu poderia mudar deixa eu ver aqui uma coisa, galera eu vou mudar isso daqui e botar o beta temos o beta? temos o beta, ó pronto, fechamos no beta que fica bem melhor eu não tô utilizando ataque de dragão mesmo então vamos pro beta, galerinha tá aqui o set que eu tô utilizando eu só mudei as perneiras, né vamos utilizar o beta porque o beta temos ali reforço de defesa agora vamos para os engastes, né os adornos os adornos aqui eu devo mudar deixa eu ver o que eu vou tirar aqui vamos lá primeiramente eu tô utilizando na lança aqui eu tô utilizando uma joia especialista e ela já vem com um bônus de defesa de mais 35 fora que eu aumentei aqui a afinidade e aumento de defesa também, galerinha tô utilizando aqui olho crítico olhos da mente nível 2 essa joia aqui que não pode faltar joia de escudo não pode faltar tem que ter né, vitalidade aqui também joia de resistência a gelo que é bem bacana é, mais uma vitalidade aqui e uma joia de chama aqui no peitoral pra gente fechar o elemento fulgo uma joia dura de resistência a raio uma crítica aqui no cotovelo joia de resistência a água aqui e uma joia de resistência a água aqui também pra fechar no máximo e nas perneiras proteção em crítica a joia dura de defesa e vamos ver agora as habilidades galera se eu preciso mudar isso aqui porque eu acho que talvez eu precise mudar vamos ver aqui bom, ficou daquele jeito ali reforço de ataque nível 6 a defesa tá nível 6 que tá bem bacana ataque de fogo no máximo bloqueio 4 resistência a água 3 resistência a gelo 3 resistência a dragão 3 resistência a raio 3 reforço crítico nível 3 né talvez poderia tirar um crítico não, não posso então ficou ficou fechado reforço de vida 2 temos ali reforço de vida olho crítico nível 1 que tá vindo dali exploração ali de fraqueza tá vindo parte do 7 então fechou direitinho GG galerinha balística óleo da mente tá vindo aqui do joia do óleo da mente temos aumento de bloqueio joia de escudo elemento crítico que vem das armas ali naturais ali de que já tá aí a build galerinha a gente só mudou aqui né aqui a gente já fizemos aqui a mudança aqui das perneiras né de alfa pra beta deixa eu ver uma coisa aqui tá tá legal então tá fechadinha a build vamos agora tá lá encarando o a velcana né pra vocês verem aí a build aí beleza galerinha então vambora e vem comigo chegamos aqui no acampamento né vamos procurar a dona velcana eu esqueci de falar pra vocês o seguinte na cantina tem um prato que é bem interessante a gente utilizar que é esse prato aqui ó mais resistência elemental isso quer dizer que a nossa resistência vai aumentar ainda mais vamos lá ver como é que ficou olha só que bacana esse prato aqui olha só como é que ele faz mais resistência elemental olha só pra conta que foi o nosso elemento de fogo galerinha mil temos aí um dano de mil de elemento de fogo então é um prato aí bem interessante vocês utilizarem né quando for é quando vocês estiverem fazendo uma build aí né utilizando aí partes aí do alatrum galerinha entendeu ajuda bastante aí o elemento aí né da arma aí é aumentar vamos procurar agora ah velcana tá valendo ela veio pra onde vai pra cá tá ali não sabe pra onde vai tá meio perdida meio perdida aqui né já me viu ah ela tá vou derrubar ela ficou meio perdida vamos bater vamos bater bloqueio bloqueio tá ótimo felizmente ela fez um bloco de gelo aqui vou sair daqui chamar ela pra cá tchau 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 O que é isso? 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 Eu vou sair desse lugar antes que isso aqui caia. Pronto. Caiu já uma parte, agora sim. Ah, me congelou a danadinha. Bom, deixa eu tomar aqui um pote. Tchau, tchau. 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 Eita nós, calma aí Velcana Vou tomar um pote Estou ficando sem pote Tome Tome Fez um bloco de gelo bem aqui Querendo sair do bloco Ela está me atacando demais Deixa eu sair daqui Fechou ali Bebida quente acabou Tem que tomar agora um negocinho quente Vem bichinha, vou trair ela pra cá É galerinha, encarar Velcana é assim, é muito chatona mesmo É um dos bichos mais chatos que tem de você encarar com armas, né Assim, armas brancas Ela é muito chatinha Ela não para, ela fica voando pra lá e pra cá Ela é bem chatona, né Mas o nosso ataque está uma maravilha Só que infelizmente o bicho é chato Olha o que ela faz Consegui defender Bom, eu vou voltar pro acampamento Porque eu estou ficando sem Sem aqui Mega poção Vamos lá Vou botar aqui Volto pra acampamento Vamos aqui Pronto Deixa eu ver se dá pra comer de novo Ah, mas aí vai sair o meu buff Não, deixa assim É, vambora Vou só comer aqui um Eu nem vou tentar pegar mais ela não Porque ela é bem chata Vambora, galera É muito chatinha Ô, bicho chato Essa Velcana Deixa aqui na bebida quente É um dos bichos mais chatos que eu acho aqui no jogo, galera Pra vocês enfrentarem aí Com armas, né Armas brancas, espadas Transmachado, lança Ela não para, quieta Eu sempre gosto de carar ela com arco Ou com fuzil arco Aí sim Aí vai de boa Então tem que ter muita paciência E aí Longe O que é isso? Caiu de novo, bora Bom, então deixa eu olhar Opa Ah, Velcana Deixa eu tomar meu negócio, amiguinha É, felizmente tive que correr Galera, ela tá em cima de mim Não me deixa fazer nada Deixa eu tomar aqui os negócios Pronto É bem chato galera Confesso, a Velcana é bem chatona mesmo Bom, agora que ela já tá no ruim Vou tentar puxar ela aqui pra baixo Vou bater mais nela Ai, chocana É uma luta bem demorada Quebrou Quebrou Eu vou tentar pegar ela Tentar bater a cabeça dela na parede Eu acho que tá muito longe Vamos ver Muito longe Que pena Ela é muito chatinha Não consegui nenhuma vez Bater a cabeça dela na parede Galera Vocês tem ideia É bem chatona a Velcana mesmo Mas eu vou tentar lá na outra área A área dela final Que é essa aqui Vamos ver se é consigo Tentar nessa área aqui Deixa ela dormir Aí eu já pego ela ali Prendo ali E vamos ver aqui se vai dar Nessa área aqui Tentar finalizar aqui Tomar a bebida quente Bom, ela vai deitar ali Vai dormir A gente aproveita Já tá de frente ali Justamente Pro local Onde eu irei bater Com a cabeça dela Poxa vida Ela berrou É Galera Velcana é muito chatona Não foi não Vamos ficar assim mesmo Não consegui Bater nenhuma vez Com a cabeça dela Na parede Porque ela é muito chata Bem chatinha Ah, ela deu dois Baforadas Esqueci Bom, agora eu preciso Me recuperar Espera aí Vai Vou me recuperar aqui Pronto E aí E aí O que é isso? 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 Não Acho que não vai não Deixa Então é isso galerinha Mais uma build aí Fechada Mais um monstro aí derrotado Até a próxima Valeu e fui